bora vamos embora metendo machina todo junto se tá não tem nada mais cresce canal né o clássico pedro se mora e não foi inscrito ainda inscreva-se nosso canal apoie nosso trabalho inscreva-se deixa teu like deixa teu joinha tá certo deixa teu joinha aquele like se não foi inscrito inscreva-se no nosso canal é isso aí quero mandar um abraço para minha amiga lourde melo da rua alto novo esposo vanderlei meus amigos sempre comigo no canal da família canal del clássico pedro é isso aí vamos embora muita gente comigo no canal Helena Maria do bairro centenário sempre comento meus vídeos um abraço para minha amiga Helena Maria Jaime Genuíno é de São Paulo cadê o Jaime com saudade dos comentários do Jaime da zona norte de São Paulo aquele abraço Jaime estamos juntos também comentou o vídeo aqui quem tem mais deixa eu ver aqui a minha amiga Daniele Daniele mora nos condomínios da benção além do BTN1 morava em Tobias Barreto tá morando Paulo Afonso Daniele um abraço chegou a hora de você inscrever isso no meu canal você não é inscrito ainda inscreva-se no nosso canal apoia o meu trabalho tá bom faça como Valdomiro Moreira Valdemiro Moreira de Palmas Tocantins sempre comenta meus vídeos sempre comenta meus vídeos sempre assiste inscrito no canal um abraço para vocês de perto de longe você que não escreveu ainda inscreva-se ajude aí o nosso trabalho muito sofrido um abraço para o meu irmão Antônio Francisco de bom Jesus da Lapa aquele abraço para vocês tá bom vocês de perto vocês de longe também tem a Jair Leite Jair Leite Salvador Bahia capital baiana um abraço meu amigo Gilmar Alcântara Gilmar Alcântara Gilmar Alcântara Gilmar Alcântara também de Salvador na Bahia um abraço meu amigo Gilmar Alcântara estamos juntos canal da família canal de Oclássio Pedro é isso aí meu povo você de perto você também de longe inscreva-se no nosso canal tá bom mostrando aqui o centro de Paulo Afonso um abraço vídeo novo para vocês é isso aí eu povo é Silva Alves também Silva Alves um abraço Cícera Silva também um abraço a minha amiga Cícera Silva muita gente comigo no canal canal da Oclássio Pedro ele é isso aí meu amigo Gilberto Alberto 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 Braga de Santa Mar Bahia é isso aí chegou a hora de inscrever-se no meu canal você não é inscrito ainda a hora de inscrever-se é agora no nosso canal tá certo canal Deoclásio, Pedro É isso aí Meu amigo Gildo Bezerra Um abraço pro Gildo Bezerra Também tem o pessoal De São Paulo, né Constantino Capital de São Paulo Um abraço pro meu amigo Constantino Estamos juntos Metendo marcha Nas ruas Do centro De Paulo Afonso Que não escreveu ainda A hora de escrever Estucanar agora, tá bom Faça com minha amiga Graça Lima, de Campina Grande Lourdes Melo Deixa eu ver mais, muita gente É isso aí Moisés Soares, né Moisés Soares Marco Silva Muita gente Inscrito no canal Gleison Gomes Meu amigão Um abraço pro meu amigo Gleison Gomes Estamos juntos Gleison, continua Comentando nosso vídeo Tá certo Moisés Soares É isso aí É isso aí Muita gente Deixa eu ver aqui mais gente Vamos embora Metendo marcha Muita gente Acompanhando nosso trabalho Se inscrevendo Assistindo o vídeo Deixa o like, tá bom Não esquece Mário Marco Silva Aquele abraço pro meu amigo Marco Silva Moisés Soares Moisés Soares Muita gente de longe Acompanhando meus vídeos Deixando o like Deixando também aquele Joinha É isso aí Meu povo De perto De longe A hora de inscrever É agora No nosso canal Vamos dar um abraço Pro meu amigo Antônio Francisco Antônio Francisco Né O Jesus da Lapa Também tem o Antônio LT É isso aí Escreve a família inteira Estamos juntos Muita gente Escrevendo o canal Escrevendo-se no canal E assistindo os vídeos Acompanhe o nosso trabalho Tá bom É isso aí Meu povo Maria Socorro Morra em Serra Talhada Serra Talhada Pernambuco Tem gente Pernambuco Acompanha o meu trabalho Né É isso aí Meu povo Você de perto Você de longe Não esquece De interagir conosco Sem nada Família Canal Del Clácio Pedro Com vocês Estamos juntos Estamos juntos Continua o nosso vídeo Baiano Santos Meu amigo Baiano Santos Comentou o vídeo Comentou o vídeo Muita gente de longe Comentando o vídeo É isso aí Nisseia Freita De Aracaju Segipto Estou com saudade Das minhas amigas De longe É isso aí É isso aí Gil Teu Gil Moreira De Adema São Paulo Um abraço Para o meu amigo Gil Moreira Cadê vocês De longe Estou com saudade Canal que mais cresce Canal Del Clácio Pedro Estou com saudade Dos comentários Dos meus amigos Sumiu Cláudio Gomes De São Paulo Cadê o Cláudio Cláudio Gomes De São Paulo Quem mais Hernando Siqueira Aquilo abraço Para o meu amigo Hernando Siqueira Estamos juntos É isso aí É isso aí Muita gente Comentando nossos vídeos Damião Belo De São Paulo Cotias Muita gente Chegou a hora De você inscrever-se No meu canal Não é inscrito ainda Inscreva-se Ajuda aí O nosso trabalho Tá bom É isso aí É isso aí Vamos embora Metendo marcha A hora de inscrever agora Você que está chegando agora Inscreva-se No nosso canal Deixa o teu like Deixa o teu joinha Tá bom É isso aí Meu povo De perto Meu povo De longe Deixa o like Cadê o like Compartilha esse vídeo Com teus amigos Né Estamos juntos É isso aí É isso aí Vamos embora Metendo marcha Vídeo novo Para o canal Canal Del Clácio Pedro Com vocês Para vocês Socorro Hospitalete Cadê minha amiga Socorro Hospitalete Um abraço Jaira Leite Leite de Salvador É isso aí Meu povo Você de perto Você também De longe A hora de você Inscrever-se No meu canal É agora Cadê vocês Escreva aí Deixa o like Compartilhe Interaja Conosco Faça como Gleice Dantas Gleice Dantas Acompanhando Meus vídeos E comentando Um abraço Um abraço Gleice Dantas Gilmar Alcântara Quem mais Vamos ver aqui Muita gente